Ai meu Deus do céu, Calica, só os BO Tropa, vocês não sabem o que aconteceu Deu BO no meu Windows aqui E agora? Alô, computador meu filho O que tá acontecendo com você, fala de gai Processão, repetir Rapaziadinha, deu um BOzinho aqui Livezinha caiu, caralho, é foda Tá livezinha, tropa Do computador caiu Tá ligado, deixa eu ver como tá o som do jogo aqui Por que eu não tô ouvindo Ô coronel, o computador Deu um bug aqui, mano Essa bodega Por que eu não tô ouvindo, mano O que houve com o meu fome Deixa eu ver aqui Calma aí Tô me organizando aqui que eu tive que abrir essa live de última hora Cadê meu carregador? Fica absurdo Meu computador resolveu simplesmente parar Simplesmente parou Eu já tô procurando o cara pra vir aqui, tropa Pra ver isso, ó Não tá funcionando Parou É primeiro dia, né, mano De live no... No... No PC, tá ligado? Eu imaginei que daria algum problema, mano Imaginei Caraca, tropa Aí não, mano Aí não Mas bora, fio Eu tenho que fazer meu papel Eu tenho que fazer a transmissão Não tem jeito Entrei pelo celular aqui de novo É até estranho, né, mano A tela... A tela do computador é gigante A tela do celular é uma telinha Pequenininha Pequenininha Deixa eu montar aqui isso aqui Deixa eu ver aqui Por que meu fone não quer funcionar no meu adaptador Não é, tropa Tá zoado Tá zoado isso aqui, hein Cadê o... Liga em algum, cara Então, pera, então E o ventilador? Vai me dar, então Não vai, né E a extensão grande, pretona? Tropa, calma aí, tropa É tudo ao vivo, né, mano Não tem bastidores Não tem nada Aqui é tudo ao vivo, né, troca Tudo ao vivo Ai, caramba O técnico já tá pra vir aqui amanhã Pra organizar isso Ai, caramba Meu Deus Tá bom, tropa Não tem problema É assim mesmo Eita, a Duda Foi eliminada? Foi pra debaixo da terra E foi E-li-li-ni-na-da É Vi do seu também Que o seu também Tá descarregando Hum Se ele me deram Tomado e bota de novo Isso, liga de novo Isso, obrigado Eita, 10 de vida aqui já Atsuki Rapaziada, bora então Bora novamente aí pra mais um dia de X Treino dessas lendas Então pro time da FNX Temos a Mika MC Lama Bebe Temos a Tsuki No time da MR Tem a Yumi A Barbie A Alexa E a Bandida Olha, o que que é isso aqui O que tá acontecendo com o meu computador O que que tá acontecendo com o meu computador O que que eu faço aqui, mano Ante Yes Tem muita hora pra mim É só isso Só que eu preciso Bora então, rapaziada Focar de novo, mano Porque Muitos problemas ocorrendo Muitos Problemitos Dá Pro time Calma aí 1, 2 1, 2 3, 4 Pronto Bora então aqui pro time da Trocação Já Olha aí Já temos trocação no time da LAC Né Já tá aqui a Braba It's Bet Já tá trocando no lugar errado Na hora errada A tropa Só pode trocar da segunda safe pra frente Da primeira safe pra frente Perdão Não pode trocar da primeira safe Né Já tô vendo aqui Já tô vendo aqui As meninas tá aí Olha aí a G A Yang E a Braba E a Isat Best Beleza Já tá aí na trocação já Insanamente Insana Agora, mano Essas meninas vai trocar Não, não vai trocar Já preferiram não trocar Minha tropa Já tão evitando Uma certa trocação Porque querendo ou não Perde ponto Tá ligado Perde ponto aí Bora aqui Bora No time da NT Temos aí a Loba C Aisha WX Já fechou a primeira safe aí Bora ver o time da Z4 Temos a Anja A Gringa A Lua Que tá correndo Beijando na parede ali Né tropa Tá ligado, né O time da FNX aí também Temos a Chapada Chapada A Yasmin Tá aí na frente pra vocês aí O time da Troia Tá começando hoje aí Bem-vindo à live aí O time da Temos CH Tá trocando Olha ali Já levaram Um squad Não conseguimos pegar Os melhores momentos Távamos na apresentação ainda Mas já pode 4 kills pra elas A mana Tá Vai ser salva Ah A Maia já chegou Pra salvar ali A Maia já foi Rilada A Maia já foi Rilada Já tá ali Já com a Vidinha Full ali de boa Tá tranquilo Tá favorável Tudo No momento Tudo certo ali Tudo certo Aqui no momento Tudo de Tranquilo Olha as meninas Aquele amasso aí Bora Passou 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 um avião E nele tava escrito Que a Dungeon Rover Campeão Bem-vindo Bora ver Olha aí o time Da SP E também A Lulu A Katana E a Angel Beleza rapaziada Bora que bora Para mais um XT Num time Já foi Eliminado Aí Já foi Respeitado A primeira safe Foi tudo de boa Tudo tranquilo 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 Bora A Fênix A Fênix Vai ser campeão Pelo Palpite Do Valdinho Barreto Que dali Bora Que bora Insanamente Insano Bora ver o time Da SP Tá de boa Também Por ali Então bora Tropa Só Aquelas trocações Pra nós tentar Até lá A dúvida Que foi eliminada Logo no início Do game Foi eliminada Aí Time Pra vocês Fênix Tá aí Gol Z4 Vamos ver onde tá O time da Z4 Tá na tela Pra você A Anja Gringa Lua E a Duquesa Tá na tela Pra você aí Júlia Júlia Moreira Tá na tela Pra você aí O time da Z4 Tá na tela Pra você aí Beleza Tá na telinha Tá na telinha Pra você aí Beleza Tá pra você Na tela aí Então é Gol Z4 Já vem aí A Júlia Já falando Gol A Lua Aquele coraçãozinho aí Já mandando aquele emotizão Pra nós aí Tamo junto Lua Tamo junto É Beleza Bora que bora Então rapaziada Nenhuma trocação Até o momento Hoje A gente estreia No PC Ali No emulete Mas um problema Danger Roll Fênix Fênix Tá na tela Pra você Mica MC Loma It Tsuki A Tsuki Que mochila é essa Hein Tsuki Que mochila é essa Uma mochila Diferenciada Né Uma mochila um tanto Quanto diferenciada Tá aí Rapaziada Lembrando que hoje Tá rolando O assiste ganha Você assistindo As lives Da buia É a minha live No caso Do leãozinho Você Vai tá ganhando Aí Vários prêmios Tipo roupa Skin Tá ligado Skin de arma Várias coisas Mandar pra ganhar Umas paradas maneiras Tá ligado Então bora Bora Tipo Seis NT Tá tomando um gás Zinha ali Deixa eu tirar só esse sangue Da tela Tropa Aonde que eu mexo nisso mesmo Gráfico Controles Efeito visual Sem sangue Pronto Melhorou Sem sangue na tela Tá um gás Tá de boa Olha aí a Z4 Pera aí A Z4 tá de um lado Ah as meninas Tão do outro lado Não confundi Pardom Pardom Muito Pardom O time da Z4 Tá aí Olha o time da F Ixi Que isso Tudo aqui Aí pronto FNX Tá aí Eita FNX Já tá na troca Bora buscar É a Tsuki Ela que já somou Duas Kill aí Não conseguimos pegar Mas pode anotar Duas kill Para o time da FNX Bora procurar Onde tem trocação A movimentação É bem suspeita NT já tá por aqui Z4 Já tá por ali Mas dá nada Olha aí o time da Troia Também que tá por ali Fazendo aquele Camp TMS Tá fazendo aquele Camp Já foi eliminada Duas aqui E aí Finha já Foi nada CHB Eu quero ver Eu quero ver capa Eu quero ver bala As meninas Eita delícia O que você tá fazendo Ela tá em Rinan Olha aí MR Barbie Já fez uma kill ali A Barbie Olha a Lecha Com sua AWP 111 Já foi pra MC Loma Ali A MC Loma Dá pra saber De longe Bora ver Onde tá MC Loma Que tava correndo Ali Aí a MC Loma 80 Abusada Ela Ainda Comer um cogumelo A trocação ficou Com a Mica Agora Mica Tomou uma linha ali Mas já tá correndo Tá com menos 9 de vida Tá saindo fora Tá tomando Muita bala Tá com 103 de vida Complicado a situação Da FNX Porque tem apenas Duas meninas vivas Tá correndo Como pode MC Loma Também tá dando fuga Olha o time da MR Matando e sendo eminado Eita Barbie Puxou sua SVD Já derrubaram uma ali Olha aí o Meco Tá por ali também Lecha Eita Lecha A peluda Lecha já puxou seu barretão Eita CR7 Errou Eita Já puxou pra cima Tá no prefire Não conseguiu acertar Olha aí o Hulk Não conseguiu acertar Apinou Barbie Metendo o ruchadão Jogou gelo pra frente Gelo pra trás MR E o Meco Tá matando o time da Z4 É o time da Z4 Aí o Meco Errou uma É Z4 Contra o MR Foi pra cima Lecha tá com seu barretão No suporte Tomou da esquerda A Barbie tem que fazer Alguma coisa Pra dar a curva pra ela Barbie Tá vendo ali Vai tentar abrir Puxou a 3K Será que encaixa Olha a situação da Barbie Puxou sua panela na mão Jogou pra um lado Jogou pro outro Vai tentar encaixar 3K Puxou Meu Deus Barbie Que ignorância Que sensação Bora ver Só tem a gringa Viva A lua já foi derrubada A Barbie encaixou Um simplesmente Lindo Kappa Pro time do time Olha a MC Loma Matando Z4 tá sendo eliminada Gringa parece que não tem gelo Foi eliminada MC Loma Que não conseguimos ter lá Mas aqui agora pra ver A Mica Já morreu Já morreu Já era MC Loma sozinha No time da FNX No time da FNX Temos a MC Loma E ela tá segurando Como pode ali hein Tá tentando fazer a boa Ela já somou Uma killzinha ali Vamos ver o que Que ela vai arrumar aqui Ela ali que fez uma Não conseguiu pegar O melhor momento Olha o time da FNX Aí também Tá por aí Da Z4 Foi No time da IMR Beleza O time da MTG Tem só a loira Que tá loira Eletric Tem E Troia O time da Troia Tá bem perto ali também De Reinando Tá ali Eletric ENT Tá ali Só que IMR Tá perto De Pochinox E a MC Loma Também está ali Em Pochinox Gol MC Loma Bebê MC Loma Tá na tela pra você Yasmin Tá na tela pra você Ela que tá sozinha Não consegui pegar Uma clipadinha Boa dela Que ela fez uma kill Mas eu não consegui pegar Beleza? Mas vocês tem que entender Né cara Leãozinha é só um Difícil eu conseguir pegar Todas as paradas Que as meninas da capa Tem gente ali perto dela Puxou pra um lado Puxou pro outro Foi derrubada E Nada A MC Loma Pela Barbe Barbe eliminou Mais uma Tá jogando Muito Barbe Eita NT tá na trocação Olha o time da TSD Também matando Ali 42 42 42 Meu Deus Muita bala Muita bala roda O time da MR Bandido NT Tá por ali Olha Aicha Pra ver contra quem é É o time O time da Troia Sim É o time da Troia Que está Que está ali Olha onde Onde está Deitadinha Quietinha 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 CHB está ali Olha a gada Vamos ver gada Se você é Boa de álbum Eita Acertou a ar Obrigada Boa Já acertou A Duda Já está no ruchadão Duda pulou Pra cima 13 16 20 20 20 20 Não conseguiu derrubar A Davi já está mais adiantada Embora até lá A Davi Talvez ela pegue aqui O Tá com sua XM8 na mão Tá rilando um kit ali A inimiga Não sei quem é No strafe Meu Deus Daí Encaixou Três capas Já levou a Troia Duda Já levou a Duda Da NT Loba também Tá amassando lá E o time da Troia Foi completamente eliminado Olha aí Tamo na tela dela De novo 15 15 15 Bora pro time Da IMR Tá de boa NT Tá dando muita bala Oba Sereia Rajando gelo Quebra Tudo SVD Da Aisha Ela que tá num cover Muito bom ali Só um precisa em mira Pra matar Sereia já encostou Por ali FN Tá matando Bora ver MT gelo MT tá por aqui IMR tá por aqui também IMR numa trocação insana Barb Que já tá com 4 Kew Na conta dela Ela que tá jogando Cara Tá vendo Sozinha ali Olha a Barbie Tentando fazer a boa Deitada ali sozinha E é a loira A loira tá passando Tá no gás Tomou uma bala Tomou uma bala E aí loira O que que você vai fazer Foi eliminada A loira já foi eliminada Mas já tá ali na trocação O time da NT De novo Muita bala Cantando pra lá Pra cá Quebra gelo Quebra gelo CHB Desculpa Eu confundi Beleza Olha aí Aí o Meco Barbie Lecha No time da NT Temos a loba Sereia Aixa Olha aí A gente está na tela Pra você Está fazendo aquele Posicionamento De pera ali NT Sereia Foi a batida Muita bala Muita bala ali O time da FNX Dando muita bala Tá Tentando A chapada Dando muita bala ali Bora A NT Que está na situação Muito complicada Olha aí a loba Aixa Já ativou um CR7 Será que encaixa um carro Bonito pra nós ver Gol Fênix Dangerous Fênix A maior Bora Fênix É isso Yasmin Tá ligado né Loba já foi Derrubada E está sendo eliminado Pela IMR E o Meco Olha ali Puxou a Aixa Instaplay Jogou pra um lado Jogou pro outro Focou na Kihushu Não passa na Gretinha Olha aí Tentou encaixar 13, 13, 13 Derrubou uma Vai tentar finalizar Será que vai conseguir finalizar Não Conseguiu E foi eliminada O time da FNX Que está no posicionamento Muito bom Vai ter que sair Porque não está colaborando A SEP Olha a chapada Pedindo Quebra gelo Quebra gelo Puxou pro aberto Chapada 24, 11 Da nada Foi derrubada A Barbie Lerou mais uma Olha a Barbie Amassando muito A FNX Tomou das cota Não está nem aí Está jogando Iazinha Atira pra um lado Chapada Atira pro outro Olha só o entrosamento Desse time É muito lindo Coitado da Loba Ela é fã da MC Lomba Bebê Eita Olha o time da FNX Na tela pra vocês ali Já foi uma batida ali Já está sendo rilada ali De novo A FNX está com Danada Está encostando por ali Chapada Eita danada Vai querer pular Olha 50 50 Meu Deus Raja o gelo Raja o gelo Que é bom Chapada já levou Uma A chapada com coração Beleza Olha aí a danada Fazendo aquele rush Por ali Muita trocação Olha lá a FNX Está indo pra cima Do jeito que pode Não viemos pra deitar Viemos pra Viemos para derrubar Nós mesmos No que? Para derrubar Nós mesmos Tá né É isso Chapada está derrubada ali Será que vai conseguir ser rilada Conseguiu sair do gás Se alguém encostar Consegue salvar pelo vício Não vai ser salva Vai ser eliminada Muita trocação A chapada caiu Estamos na tela Danada Ela que está de um Puxou pra um lado Puxou pro outro Vai ser eliminada Chapada Bora ver agora Com a NR Barbie que já está com 6 Kill aí a Barbie 6 Chapada Sou seu fã Chapada joga muito Chapada jogou muito Olha a Barbie 7 Kill na conta da Barbie Olha isso Foi pra cima a Barbie Será que vai conseguir encaixar Outro satis daquele Barbie De carabina Jogou Não conseguiu encaixar Uma ali já perdeu a cabeça Uma foi derrubada Barbie Meu Deus O time da IMR Faz um buia Meus amigos É buia Do time da IMR Ave maranhos Meu Deus Ave Maria Ignorância da Feb Doido Então está aí a estatística Em primeiro lugar O time da IMR Olha Barbie 8 Kill Né 14 Kill Para o time da IMR 1 Kill Para o time da SP Em terceiro lugar 2 Kill Para o time da FNX Em quarto lugar Nenhuma kill Para o time da TMS NT Com 6 Kill O time da CHB Com 6 Kill Também O time da IPZ Com 1 Kill E é isso Lá para baixo Nada demais Aí o top 6 para você Barbie Tenho pena Rapaz A Barbie Jogou muito Mano Ela sozinha Ela fez 8 kill É pouco? 8 kill é pouco? Eu acho Até num X treino Pegado igual Pouco não Eu acho É massa Jogaram muito Papo reto Jogaram demais Na minha opinião Pena que Que não Não fizeram mais Mas eu acho Que jogou muito sim Na minha opinião Na minha opinião Eu acho que Ela jogou muito Mano Não vou mentir Não vou mentir Vou falar a verdade É muito chato Que eu vou te dizer Ei Como que eu vou Namorar você Como que eu vou Vai Namorar você É Tá ligado Pai Cantou Cantou Quem é o Cadê a Barbie? Aqui a Barbie Ah Hum Veio porque foi Ixi Olha a treta Vou elogiar a Barbie Porque eu elogio Todo mundo Barbie Vou falar aqui assim Barbie Cê tá É boa né Cê tá É boa né Ave Maria Parabéns Parabéns É Cê tá É boa né Tá meia maçante Ela né Tropa A menina fez o que Fez logo Oito kill Porra Oito kill Cara É muita raça De kill Mano Eu acho né Tropa Eu não consigo Fazer duas kill Ela fez oito Pensa se não tem A senha Essa menina Cê tá É boa né Que nada Viu lá o bot 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 sou eu Bot sou eu Humilde Humilde Tropa humilde É isso aí Sempre Vem Vem aonde Tô aqui Tô aqui Tô na sala Não Eu tô na sala Vem Vai entender Da tropa Vai entender As ideias ali Do RAP Vai entender Mano Vai entender Mano Vai entender Vai entender Vai entender As ideias Do RAP RAP Como que Eu vou Namorar Você Como que Eu vou Namorar Você Olha isso Lutear Nossa cal Pode matar Olha as ideias As meninas As meninas São meio Ignorantes Né As meninas São meio Boladas Né Mano Cadê Onde que eu vejo Esse comentário Aqui Onde que eu vejo Esse comentário Da live Aqui Pode crer Gatinha Você Manja Mesmo Vou conversar Com vocês Oi Tudo bem Não Pera Oi Tudo bem Oi Tudo bem Como tá Como tá Os meus Não Pera Os meus Não Como é que é a música Os meus faixa É Os meus faixa Tá querendo Te botar Querendo Te botar Calma aí Oxi Boi A sala foi fechada Oxi Não é a mesma Ah Chama Chama Move Eu Slot É isso Já moveram Quem andando A sala é MR E o Meco Tropa Eu liguei o computador Aqui de novo Mano Parece que tá funcionando De boa Parece Deixa eu tentar ver Mano Que eu tô tentando Resolver esse bagulho Do PC Eu só não tô entendendo Isso aqui Toda hora pede pra recarregar A página Sendo que tá tocando O bagulho Qual foi O que tá acontecendo Aqui Cara Como que eu vou Namorar você Deixa eu tentar descobrir O que tá acontecendo Com o meu PC O que é o PC Ai meu Deus Eu queria ser técnico de informática Nessa hora Na moral Detesto não entender Nada do que eu tô fazendo Tô pedindo Espera aí Pera aí Ai calica Quer sentar pros amigos da boca Que isso aí Que você me deu Nada Nem esse cara E agora Não peguei uma piscadinha Nada 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 Quem é os amiguinhos que já tá de PT? Nada, nada Ué O que é funcionamento? Nada Ué Ué gente Tô entendendo não Entrei pra boca agora Eu tô de peça Não adianta Tá em HDMI ali Tá né Ah lá, HDMI Então acende agora, vai Acende Não vai acender? Não Caralho Então vai ver na HDMI Hã? Eu posso Entrei pra boca agora Eu tô de peça De me eu tô comendo Várias checa Ai meu Deus Calma aí Já começou a sala aí não né? Não Começava a ser bichão tá? Uhum Não me queria ir agora Quem me dá Quem me dá Deu Tem isso também. Muito bonitinho. Tá dando choque. Pode vir. Sim. Quem? É um amiguinho que já tá de PT. Tem que não tá... Tem que não tá... Pirando na tela. Deixa eu fazer uma parada. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Isso aqui, isso aqui. Não, não vou começar. Vou começar? Tô indo já. Vou fazer um parada. Rápido. Vou tirar isso. Vai pro que eu mostro aí. Eu tô pra dentro. Tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Quem é os amiguinhos que já tá de bebê? Botei na pise, botei, tô aí na pista, na pista, em meio a tão comendo varia, tchá, 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 dali que dali, bora que bora, mais um XT feminino, segunda, essa linha, pode crer? Quem é os amiguinhos que já tá de PT? Se não olha pro lado, ela nem liga pra você Não sei nem se eu tô cantando certo, mano Entrei pra boca, agora eu tô de peça, de meio a tão comendo Mano, papo reto Mais um Xtreino pra vocês Aí o time da FNX já tá de PT Eita, Sereia, o que que tá acontecendo aí, Sereia? Ih, tem gente quebrando o cal Sereia, já ativou o CR7, jogou uma no chão Vai tentar fazer ali Sereia, pelo visto houve quebra de cal Não sei de que lado que houve a quebra de cal Mas houve uma quebra de cal aí Houve uma quebrinha de cal aí Alguém quebrou a cal Olha, Sereia balbalzada Já levou uma ali a Sereia Uma aqui na conta dela, a Aisha foi eliminada Olha, ele tá indo pra cima ali Teve uma quebra de cal aí Alguém quebrou cal Eita, olha Sereia muito magoada Foi eliminada Quebrou a cal Vai pagar o preço Pode crer Não quebrem a cal Ou paguem o preço Pode crer Bora ver então Olha, toma A Maia mandando aqueles emotes A Maia mandando aquela Mano, aquela farpinha ali Ó, toma farpa Toma ali, farpa aí Tomando muita farpa ali Meu Deus do céu, gente Essas meninas Tão muito farpuda Deixa eu fazer uma parada aqui Beleza Dale que dale Bora que bota Dale que dule Dale que dule Pfiti pofiti Vamos embora O time da FNG Rapaziada Caindo em Brasília IMR tá caindo aqui Em Central O time da Inham Da Z4 Tá ali em Forge O time X Tá ali em Brigade E o LS Tá ali em Fields Troia Tá ali em Maverrox TMS Tá rotacionando pra Cross Onde essa pega Tá O time MPZ Tá em Fields CHB Aí você quebrou, Anjo Porra, tava botando Mó fé que a Anjo Ise é aquele Que não brinca No Xtreme Tá ali mandando emote Porra, Anjo Tá aí o time da S Fazendo aquelas brinquedinhas aí Coisa boa Dale que dale Bora que bora Será que elas vão dar boiá? Mandar emote Elas sabem Quero ver se elas vão saber Fazer o buiá É É É É FNX Siloma Suque MR Tá por aí O Meko Bandida Lasha Barbie Olha aí o time da S O time da Z4 Eita Que Dá nada Se avistou Alguém ali Dá nada Alguém ali Parece que não É FNX na tela WLS Tá ali Multicada A Mira Tomando um banhozinho Time da Troia Time Everworks Também Fechou a primeira safe Já vale Trocação Já vale Tudo É tiro Cantando É Muita Que vai Começar Dale Dale Meu amigo Vai ser insano Vai ser insano Tá aí Troia também WLS Tá aí FNX Tá aí Z4 Tá ali Olha aí o time das meninas Tá de boa E MR também Tá tranquilo FNX Tá por ali Olha a MC Loma A MC Loma Já tá por ali Cadê Ai meu Deus A MC Loma Tá já dando Trocação já Olha aí MC Loma Já tá por aí Já tá fazendo A boa ali Vamos ver Que esse Loma Vai arrumar MC Loma Perdão MC Loma Miradona Com sua Parafala Esquim nova E é o time E tem um time Olha Começou a trocação aqui Olha o time da MR E o Meko Já deitou Uma ali E aí o Meko Deu só na cara Olha aí Foi o time da MR Também que foi eliminado Minha bandida Tá chegando O Lesta Tá por ali Barbie Barbie Oh Muita bala Jogaram o gelo Conseguiu rilar Ah o E o Meko Tá ali na contenção Com sua Parafala Ela que tá dando Só na cara Hoje Dali Dali Bora aqui Bora E o Meko Tá por ali Olha a bandida Lexha Tá por ali Também a Lexha Barbie Por ali também Vamos ver Que a Barbie Vai arrumar Barbie Que jogou muito No rodo Passado Olha a Lexha Bandida E o Meko É As meninas Tão insana FNX Tá por ali Já fazendo Um camperzinho Olha aí O time da MR Já tá por ali Também O time da AS Também Tá de boa Z4 Já tá Meu Deus Gringa Que vida é essa Gente de vida O Kappa Já voou O Kappa Já voou Z4 O Anja Já levou uma ali Olha a Duquesa Trocação E a Sky Tá pinando Mais que eu A Duquesa Finalizou A Barbie Mas caiu Finalizou A Barbie Mas caiu Será que alguém Anja vai tentar Fazer o heal Eita Já ruxaram Anja Magset Cospem fogo Pulou Anja Vai perder ainda Perdeu A trocação Vai ser Eliminada Pelo time da MTG Olha onde tá Valeu A Nai A Nai Se estiver aí ainda Eu acho Que vai lá A próxima sala Tá Nai As duas próximas Porque Se eu não resolver Hoje o cara Não consegue Resolver Nem domingo Obrigado Aí eu acho Que eu não vou Conseguir ter lá As outras duas Tá bom Vou ficar Hoje Essas duas Últimas aí Tá bom A MTG Deixa eu ver MTG MTG tá trocando Olha A Gracie foi MTG loira Bora ver O que a loira Vai arrumar Aqui né Já tá mirando Loira sozinha Olha aí Meio 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 Toma Ele lá Em central Direita Tá por ali Também Olha aí O Meio Já tá com duas Kill Tá jogando Muito Bandida Tá jogando Por ali Leite Tá dando Muita bala Olha aí A Barbie Young Tá onde É contra Esse time Aqui ó Ele vai ter Best É eu vou ter Que arrumar Ele tá Finalizando Windows Todinho Toda hora Tá ligado Aí tipo Ele tá Fechando tudo Do nada Ele desliga Tá ligado E para De funcionar Eu tenho que mexer No Windows Dele hoje Porque o cara Amanhã vai viajar Ele não vai conseguir Mexer pra mim Tá ligado Ele falou Que para de trabalhar 11 horas Eu falei Não segura Até umas meia-noite Pra me ajudar Tá ligado Que eu tenho que arrumar Hoje Eu já consigo Fazer uma live No emulador Mesmo isso Depois de amanhã Eu vou tentar Melhorar E tal Entendeu Aqui bora Olha Da Z4 FNX Também Tá aí Pulou na água Chapada Já pulou na água Ali WS Tá por ali Olha A gada Já foi derrubar Meu Deus Quem é essa Que capa Lindo Foi a Sapeca Que time Que é a Sapeca Sapeca Cadê a Sapeca Achei TMS Sapeca Ela com sua carabina Vai puxar Meu Deus Sapeca Jogando muito De carabina Olha mais A 62 65 Já derrubou Uma ali Meu Deus Sapeca Amassou Sapeca Derrubou Uma ali Sapeca Raven Levou uma Sapeca Tá no ruchadão Puxou Sao Bao Sapeca Sapeca Foi pra cima Ó A gada Se eliminou Ali Não adianta quebrar mais Sapeca A gada Decida de novo Do loot Preferiu Morrer Do que Da A kill Beleza Olha Luz em Raven Joana Sapeca Loura Tá por ali Também Única sobrevivente CHB Também tá por ali Maya Duda Angel Tá rilando O gelo ali Né Bora ver A katana Também que tá na trocação O time Despeita na trocação 1 SX Lulo Tá por ali Bora ver o que vai acontecer TG Loura Bora ver TMS A troia foi Completamente eliminada WLS Também tá por ali FNX Também tá viva Ainda Z4 Também tem duas Vivos Ninhang Isabelle Também Tá por ali O time da EMR Também tá vivo O time da FNX Eita Trocação É 37 de dano FNX Largando o aço Ali Emicilloma Quebrando tudo Quanto é gelo Que pode Vai tentar encaixar Ali uma bala Não conseguiu Ela que tá num cover Muito bom Puxou a granada Será que pega pokémon Esquentou pouco Na minha opinião Então não vai pegar ninguém Jogou um gelinho pra direita Ali MC Loma Jogando Olha MC Loma na tela Pra vocês Mika jogando pra um lado Tsuki jogando pro outro MC Loma dando muita bala Rajando Não conseguiu deitar Eita Será MC Loma MC Loma Ah Tsuki pegou a kill Rolou granada de luz Pra cima do time da FNX Olha aí Tsuki Passou pra um lado MC Loma Levou uma Kill da MC Loma Bora aqui Bora Ela que tem duas armas ali Né mano Ela que tem ali Duas armas Três armas Perdão Uma no chão E duas na mão ali Tá de boa O time da EMR Tá por ali Olha aí Tem trocação também E o Meco Bandida Lesha E Barbie Tá indo ali pra cima Fazendo o que pode Pra ir Já pegou um cover ali A Barbie Olha aí a Bandida E o Meco Foi pra cima Nyang Foi Derrubada Cheguei na hora certa Olha aí Tsabete Isa The Best Fazer a boa Olha aí O Best Tá tentando acertar Um pixel ali Não tá conseguindo Olha aí Isa The Best Tá recuando Botou panela na bunda Agora é hora de trocar Isa The Best Agora você tem que Eita Olha o time da FNX Amassando FNX amassando É o outro time Eita Eita 112 57 74 Derrubou uma ali A Yasmin Yasmin já jogou uma pro chão Já levou a Tsuk É Perdão FNX contra Eita Encaixar ali Errou Errou Eita Tá indo ali O time da FNX Pra cima Já foi ali É a Mika Contra A Min Complicou hein Tropa Complicou Pro time da FNX Bora ver o que Que vai rolar Olha Bato Gringa A Lua Yasmin WLS Tá tranquilo O time da TMS Também por ali MTG Loira CHB Gada Maia e Duda Bora ver o time da EPP Olha aí A Katana Ana Lulu Por enquanto Tá tranquilo Tá tudo favorável Olha aí Yasmin Z4 Vamos gente Vai trocar tiro Oxi Quer o que Quer ficar se beijando Aí Caraca Eu quero ver bala Eu quero ver treta Eu quero ver trocação Eu quero ver Coisa insana Tá ligado Essas meninas Tão muito mansas Muito mansinha Pro meu gosto Muito mansinha Bora aqui Bora Olha aí O time da Mika Tá A gente do time Bora Bora Vem o Tarjasmin Ali né Mano Fazendo a boa no loot Passando ruim no loot Bora ver Yasmin Tá por ali WLF Tá por ali Eita TMS tomando muita bala Olha a Raven Levou mais uma Joana tentando sair fora ali Como pode Duas Com a Raven Uma pra Frozen Zero pra Joana E uma pra Sapeca TMS tá sobrevivendo Como pode Vai ter que passar pela ponte A ponte é muito arriscada Tinha um time da Tinha um time E a IMR foi eliminada Tinha um time aí na ponte Ah já recuou É o time da IMR Z4 Tá por ali Também Bem perto da ponte Ih Já jogou um gelo a lua Essas meninas não se matam Essas meninas tem dó Mano De atirar De gastar munição Tá ligado Eu gosto de ver isso aqui Igual a lua tá fazendo Rajadão Rajadão Olha ali Vai tentar pegar Jogou um gelinho agachando Yasmin tá onde Yasmin Embaixo Eita Yasmin Ruchou Eita Tropa Eu sei que vocês querem Deixa eu ver Só essa trocação aqui Que vai rolar um bagulho doido Ó porque a Yasmin tá aqui E a Mika tá do outro lado Olha isso Ó Não sei Continua telando aqui Olha aí Frozen Raven Joana Essa peca Olha Muita bala no gelo ali A Joana Tentando destruir o gelo Como pode ali Não Conseguiu derrubar Olha aí Essa peca Dando bala também Essa peca Que tá jogando demais hoje Pode botar um destaque Pra ela Que ela tá jogando muito Raven Mais uma aqui Pra Raven Frozen Raven Joana Tá por ali O time da CHB Também tá ali do outro lado É a trocação contra eles Essa também tá por ali Vamos ver aqui a trocação contra a Yasmin Já ruxou Vamos ver A Yasmin também tá esperando E a Mika também tá esperando Então acho que não vai ter E a MR tá por ali Olha aí O Meco Bandida Lexa Barbie Olha o time da Z E a Lua Yasmin WLS WLS também tá por ali Tá de boa por enquanto No momento Olha A Raven Foi eliminada Já foi a batida ali É Olha aí A Joana Sapequim Sapequim Que tá jogando muito Joana Foi derrubada Já foi derrubada Dentro do Agora você salva mais Menos um participante Para o time TMS Não tem como rir lá Já era A gada Amassou ela Barbie começou Hein Olha Barbie começou A amassar Vamos ver Que o time Tá full Da tropa 16 meninas Vivas Em busca De um objetivo Apenas um Booyah Olha ali Ai Cuidado Bandida Olha aí O time da MR Tá por ali Trocação E o Meco Bandida Lexa Barbie Barbie Jogou a granada Vai pegar Vai pegar Um pokémon Não Pegou Um pokémon Olha aí A Barbie Na tela Pra vocês FNX Yasmin Tá amassando Sozinha Sozinha Tá levando Ali Olha Pulou Ai Errou Rude Acertou Agora Acertou Yasmin Ativou CR7 Olha o que Yasmin Tá fazendo Mais uma Kill Na conta Da Yasmin Mais um Squad Cadê A Mika A Mika Também Tá sozinha Será que A Mika Vai imitar O time da MR Sendo rilado WLS Tá matando É a sereia Que tem apenas Uma kill E a Mia Que não tem Nenhuma Bora Que bora CHB Tá por ali Também Olha Hada Maia STSP Katana X Rolou Granada Rolou Granada Ali Se pegou Algum Pokém Olha Yasmin Double Vector Confiante Cuidado Com as costas A Mika Tá vindo Bem aí Perto De tu MR É o único Time full 13 meninas Viva 13 13 Fora Tá sozinha HD Amaya Também WSL Vantagem Muito grande Pro time da MR Vantagem Muito grande Muito grande Mesmo Porque Elas Tão Único Squad Full Olha aí Barbie Com sua Carapina Jogando muito E o Meko Tá por ali Também Bandida Já encostou Pro Lilecha Z 4 Lua Matou A Mika A Mika Foi eliminada Yasmin Também Tá sozinha Só pra relembrar A Mika A Mika Também Troca de arma Toda hora Né Tava de Double Wap Ficou Agora Tá de Aí Olha É Miserra Doido Olha aí A Sereia Olha A Má A Mía Você também Tá por aí Meu Dois No final Loco Mudo rajar O time Z4 Gringa Olha aí A Lua E a MR É o único Time Que tá dentro Da safe Olha a gringa ali Já entrou numa boca De bala ali Maia matou Yasmin Yasmin Foi eliminada Eita A gringa Levou a katana Tá tentando Levar a outra Ali Não vai conseguir Bora ver o time Da MR Que tá full Ali O Mika Dendo bala Já levou mais uma Ali Foi a Maia Hein Já Meu Deus O seu bandida Tomou trilhares Foi da WS Sereia A vantagem Não tá tão grande Mas Barbie Gelinha agachando Recuou Como pôde Leste Tá dentro Da casa E o Mika Pulou sozinha Quem é essa menina Tá derrubando Todo mundo É a sereia A sereia sozinha Vem fazendo estrago Contra o time da MR Uma sozinha Vem fazendo estrago Começou a rolar Granada Apelaram Olha o que tá jogando Foi A Leste A Leste Chegou e acabou Acabou com a brincadeira 2x2 2x2 Barbie Leste Gringa E Lua Rorou granada Vai pegar Pokémon Vai pegar Pokémon Não Pegou Pokémon Ali A gringa A Lua Foi derrubada Pela Barbie A Barbie Que tem uma sensa De cara fina Da desgraça Foi derrubado Agora é a Leste A contra A Clicou Já tomou um hit Do gás ali Que eu vi E a Leste Chegou E levou O Buia Pro time da MR Amassando Muito aí O time da I MR Então o que que Deu aqui O que que Deu Em primeiro lugar O time da MR Com 7 kills Segundo lugar O time da C4 Com 8 kills Terceiro lugar O time da WS Com 3 kills CHB Com 5 kills E é isso Em oitavo lugar O time da TMS Com 5 kills Ah o FNX Também aqui Com 4 kills Em sexto lugar O FNX Também em terceiro Com 3 kills Em sétimo lugar E é isso MTG Com 2 kills É isso Tropa Foi isso Mais um X-Trainer Insano das meninas Tropa É o seguinte Não vai dar Para eu conseguir Ter lá Todo o X-Trainer Tá ligado Porque tipo A Brilha Foi correndo O PC Deu problema E o cara Só pode resolver Para mim hoje Tá ligado Não vou conseguir Abrir live Para mim conseguir O X-Trainer Se eu É ou computador Ou a live Aí hoje Eu vou ficar devendo Para vocês Mas amanhã Eu estou de volta 9h30 da noite Eu estou por aí 9h Beleza Só colar Que o Leãozinho Vai estar Um Beijo Para vocês Rapaziada